E a gente continua acompanhando a situação do residencial Carandá em Sorocaba. Nós já mostramos que inúmeros apartamentos foram invadidos por famílias que não foram contempladas no programa habitacional. Hoje a Polícia Militar e algumas secretarias municipais orientaram essas pessoas a deixarem os imóveis. 71 apartamentos do residencial Carandá continuam ocupados por famílias que invadiram o local este ano. O número foi divulgado durante uma coletiva realizada logo após uma ação de orientação feita hoje de manhã no condomínio. Participaram a Polícia Militar, Secretarias de Segurança, Habitação e de Assistência Social. Tivemos uma reunião prévia, logicamente. Nós chegamos à conclusão que um trabalho de ação social seria interessante a atitude de conscientizar esses invasores lá do condomínio Carandá, desses próprios, a deixarem voluntariamente esses apartamentos para que não sofresse o constrangimento de um processo de reintegração de posse. Na época das invasões, muitos moradores tentaram se proteger e colocaram proteção na porta para evitar os invasores, mas não adiantou. De acordo com a Polícia Militar, a reintegração de posse ainda não tem data para acontecer. Para o secretário de Habitação de Sorocaba, as ocupações acabam dificultando os programas de habitação. Como nós já temos uma lista que foi gerada de um sorteio, que ocorreu há mais ou menos um ano atrás, uma lista hierarquizada, então temos famílias que se enquadram nessa faixa de renda, que estão aguardando organizadamente e da forma legal dentro dessa lista. Então, essa invasão nos impediu de estar indicando essas famílias que têm a premissa legal para estarem dentro do programa habitacional. Obrigado.